Olha só, vejo o tempo tá passando Os moleque tão crescendo e se tornando cada vez melhor Degustou do sofrimento e não gostou de perder tempo Hoje tá desfrutando da ho-ho Hoje as coisas andam muito diferente Bala no pente só se for de formação O menor de comunidade carete Hoje assina a escritura da house de um milhão Sumido não, sempre estive aqui Entrei pra luta sem medo de apanhar e cair Eu fui silencioso e só progredi Se eu não tivesse feito nada, ninguém ia fazer por mim Fechei o olho com fé, dobrei meu trabalho E o falador mandei pra casa do Na minha corrida eu nunca procurei atalho Só quem sofreu vai degustar essa luz Fechei o olho com fé, dobrei meu trabalho E o falador mandei pra casa do Na minha corrida eu nunca procurei atalho Só quem sofreu vai degustar essa luz Levanta o copo pro alto, inspiração pra tomar de assalto Envolvido mesmo, quer ver, cê será lembrado Lembrete importante, na posse importado Incomodante, tá incomodado Amassa a placa dos adversários Jovem milionário, faço pose pra foto pra deixar o feed atualizado Acelerando a macan, Jesus é meu talismã Bombi se envolve de monte que vai até de manhã A festinha tá bombando e não tem presença vip Tem as gata espelta de bela mafranga chique A festinha tá bombando e nós vai seguir tranquilo DJ M4 Love e o Will do Paraíso Will do Paraíso